Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar a análise da Unifique, a operação, a gente vai abrir à medida que vai passando aí o vídeo, de qualquer forma, a faixa indicativa aqui do lado, bem específica a faixa indicativa dos 8,41 aos 10,49, a captação completamente primária em 850 milhões de reais, então a captação consideravelmente grande, a operação inicia o período de reserva no dia 12 do 7 e vai terminar no dia 22 do 7, então algum tempo aí para pensar e para tomada de decisão, dado que aqui os moldes são parecidos com a Desktop Sigma Net, que é aquela que a gente fez essa semana ainda, que operava com o setor de fibra para o interior de São Paulo, a análise está aqui no canal, está a dois pontos a levantar logo de cara, o primeiro é que, tanto nesse caso, quanto no caso da Desktop 3, da Desktop quanto possivelmente na Brisa Net, que é a próxima que eu devo analisar e que opera aparentemente nesse mesmo padrão de expansão de fibra, eu vou explicar depois o porquê que eu acho que opera no mesmo padrão, porque já apareceu aqui como, num quadro aqui já aparece como competidora, eu não tenho interesse nesse setor por questões estruturais do setor, como comentado na análise da Desktop, basicamente eu vejo esse setor à beira de disrupções, e aí a beira pode querer dizer um ano ou seis anos ou mais, não tem como saber esse timing, mas não me sinto confortável, isso porque a gente vê a reestruturação da Oi, um ponto que teve recentemente foi justamente a venda ali da maior parte da infracor de fibra ótica para o BTG e mais uma operação em conjunto lá, então isso daí já deve começar justamente a afetar esse setor, o surgimento do 5G, que deve mudar consideravelmente a dinâmica para algumas questões ali com relação à demanda por fibra ótica, especialmente as operações como a da Starlink, constelações de satélites para a internet, e nesse caso aqui a do Elon Musk, onde você tem ali uma capacidade de assinatura, nos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá já tem alguns lugares para teste pagando ali por 300 MB de potência, 299, alguma coisa do gênero, é 99 dólares, então ainda é um negócio caro, mas assim, vale lembrar que a gente não tem qualquer escala e não está completo aquela... aí não está completo toda a constelação de satélites aí, então a gente ainda tem muito para evoluir, e aí a gente vê que tecnologia tende a ter redução de custo à medida que a escala aumenta e a tecnologia vai evoluindo e justamente fica viável financeiramente. Isso daí me deixa desconfortável com o investimento pela falta de visibilidade no setor comum todo, dessa forma você já sabe aí de cara a minha opinião sobre essas duas operações, a próxima ainda vai ser analisada. Isso dito, eu vou trabalhar nessas três na base do comparativo cumulativo, ou seja, a primeira da desktop foi sem comparativo, porque eu não sabia que ia ter essas daqui, dado que as operações são estruturalmente semelhantes, tendo em vista a próxima ainda da BrisaNet, nessa daqui a gente faz um comparativo desktop com Unifique da operação, e as três aparecem emparelhadas justamente no próximo vídeo da BrisaNet. A gente parte então para uma exposição da operação, a empresa é uma operadora de telecomunicações, é um breve histórico aí na tela para quem quiser dar o pause, então basicamente o grosso ali é justamente banda larga e telefonia, banda larga tem um delta de telefonia fixa, como eles se anunciam, e TV também e outros, mas o grosso mesmo é a banda larga, fibra ótica para internet em casa, tanto residencial quanto empresarial, a empresa é a maior provedora independente de fibra ótica da região sul, o mapa está aí na tela, a gente vê que com a compra recente de uma outra operação, eles entraram também no Rio Grande do Sul, estava mais focada antes em Santa Catarina, tem aí aproximadamente 318 mil acessos de acordo com os dados do primeiro trimestre de 2021, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais aberto quando abrir o operacional, 122 municípios de Santa Catarina e 5 do Paraná, a evolução do market share em Santa Catarina aí na tela, que é o mercado principal dela, só para ter uma noção de como funciona uma vez que ela está no mercado, a evolução da operação dela e o quanto ela tem ali de facilidade para ganho de market share, então aí na tela, em abril ela fez justamente a aquisição no Rio Grande do Sul, que adicionou ali 31 mil acessos em 16 cidades do estado logo abaixo do estado de Santa Catarina, a operação é bem avaliada, a gente tem aí na tela o NPS, Net Promoter Score, e os índices do reclame aqui, vale notar justamente aquele ponto que eu coloquei, que no reclame aqui já consta ali logo depois da Unifique, a brisa Net com delta mais abaixo, então deve ser uma operação muito parecida para eles colocarem justamente como comparativo do setor, a operação tem inúmeros outros detalhes, eles comentam o uso de canal de comunicação, inteligência artificial, app e por aí vai, para mim isso é um delta irrelevante, isso porque isso daqui é uma utility, e aí sendo meu utility eu quero o serviço e o mínimo de interação possível, como é o caso de água, luz, eu não tenho interesse em ficar interagindo com a operação por trás daquilo, você não me vê entrando em contato com Engie, Light, por aí vai, Eletropaulo, sei lá, então é algo que a gente tende a querer o serviço, não quer muito ficar interagindo, eu não vejo tudo aquilo como grande modificador ou incentivador aqui da operação. O do diligence iniciando com informações da operação, como eu falei, então a gente vê aí uma taxa de conversão de acessos que parece consideravelmente estável, o que acaba dando uma precibilidade para a expansão das operações, à medida que eu tenho uma noção ali do quanto eu vou conseguir ter de conversão, isso aí me dá uma noção boa para poder fazer um orçamento dos investimentos que eu vou fazer, do crescimento, da expansão que eu vou fazer, a receita operacional líquida com crescimento forte ano a ano, a operação vem crescendo agressivamente, a abertura da receita operacional bruta dá uma boa noção do foco operacional, a gente vê que obviamente ali é a internet, o EBITDA com margens bem positivas e consistentes, o que volta a reforçar justamente aquela previsibilidade, da capacidade de expansão desse tipo de operação, é natural do setor, mas ainda assim é bem positivo, a gente vê isso também na desktop, deve ver também na brisa net, imagino isso, lucro líquido com margens decrescentes, mas bem fortes, especialmente comparando com as margens líquidas da desktop, a gente vai ver mais para o final, alavancagem baixa, especialmente considerando que é um setor de infraestrutura, um setor de infraestrutura diferente de energia elétrica, autopista e por aí vai, mas não deixa de ser um setor que opera ali com infraestrutura, a abertura de capital já passando para a operação da IPO, joga 27% da operação a mercado, a destinação dos recursos bem casada com modus operandi do setor, então basicamente eu falo ali de expansão orgânica e expansão por M&A, no que tange a orgânica, a gente tem mais detalhes aí na tela, para quem quiser pausar e dar uma olhada mais a fundo, um pouco da capacidade que eles veem de expansão e de absorção de mercado, ainda nos mercados que já estão presentes, e na sequência a informação sobre a possibilidade de M&A, que também está aí para o pause, a empresa tem alguma experiência com M&A e fez aquisições recentes, então não é algo que seria alienígena para a operação. A diluição não é demais, mas também não é muito baixa, a diluição da desktop era um delta mais baixo, não é o fator que mudaria a análise, a relevância desse tipo de coisa nessa análise específica é restrita, para o processo de tomada de decisão, ao colocar o ano de 2020 da Unific versus o ano de 2020 da desktop, a gente vê lado a lado ali que a desktop acaba com a tendência de precificação, dado que os preços não estão definidos ainda, com a tendência de precificação um delta mais caro do que a Unific, se a gente considerar a quantidade de reais pagos por cada real de lucro, ou cada real de EBITDA, a gente vê que fica um pouco mais caro ali. Fora isso, as operações são consideravelmente parelhas, o setor não acho que abre muito espaço para ter uma diferenciação muito grande de margens operacionais e por aí vai, acho que é bem, o setor opera muito numa margem padrão, e como dito, eu não tenho interesse no setor, então não vou participar desse IPO, especificamente a gente vai ter na análise da Brisanet, muito possivelmente, a menos que eu esteja muito errado sobre a leitura que eu fiz do por cima da empresa, a gente deve ter justamente o comparativo das três, o que deve dar uma ideia mais clara de decisão com relação a investimentos, deve sair na terça-feira, então dá tempo justamente de aguardar e assistir ali o comparativo das três no final da próxima análise. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, vou me investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar boa, supera com o melhor detalhe, um grande abraço a todo mundo, e até a próxima análise, até a live de segunda-feira, na verdade.